Olha se tem vida melhor, esconde isso Respeita o meu lugar, seu doutor Tua casa na praia tem preço Não compra a paz do meu interior O povo aqui é todo com porrão e oi no picão O neném gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura com o meu povo Não deve nada, ninguém pensa no interior É bom demais, a noite acaba o sol Batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, bota a bota que o piseiro é no meio do sol quente Festa no interior, é bom demais, a noite acaba o sol Batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, bota a bota que o piseiro é no meio do sol quente Batendo e o povo querendo uma festa no interior, o povo querendo um povo Batendo e o povo querendo uma festa no exterior Seria muito mais legal, descoberto É diferente que o povo querendo uma festa no interior Obrigado.